Sufoca-se o espírito da criança com conhecimentos inúteis. Eu sou a Franciele e este é o Hora da Coruja. Boa noite pessoal que assiste o Hora da Coruja. Hoje nós vamos conversar sobre filosofia para crianças. Eu acho que não vai ter muita criança assistindo porque a Hora de Criança está na cama, não seria isso? É filosofia para crianças que adulto também pode ver. Muito interessante, não é? Todo mundo pergunta como fazer filosofia para criança, o que se deve fazer, não é? Devo ensinar um Platão para uma criança? Devo contar uma história? O que eu devo fazer para ensinar filosofia desde pequeno, para que as pessoas aprendam a gostar de filosofia? Mas e aí? Mas essa frase, de quem que é essa frase? É do Voltaire. É do Voltaire? É do Voltaire, quero que depois a gente vá discutir essa frase. E a gente trouxe um convidado, que é o Ilan Brenman. Tudo bem, Ilan? Boa noite. Boa noite. Muito bem-vindo, viu? A nossa Hora da Coruja. O Ilan é escritor. Eu descobri o Ilan no meu curso de contação de histórias com este livro aqui. Hum, vamos ver o livrinho. A Senhora Verdade e a Dona História. E eu falei, poxa, finalmente achei um livro interessante para conversar sobre filosofia com criança. Ou talvez nem conversar. Vamos ler a história para a criança e ver como que ela reage a isso, não é? Então, o Ilan, mas eu olhei, assim, esse confronto aí, esse confronto história e verdade é um confronto clássico da filosofia, não é? Mas eu nunca tinha visto ninguém colocar isso de uma maneira tão simples, tão tranquila, não é? Porque a filosofia é uma tentativa de escapar da história. E aí você colocou de uma maneira muito interessante, muito gostosa. Como é que você foi tendo essas ideias? Então, na verdade, eu como escritor, eu não fico pensando muito nessas coisas, não é? Acho que tem essa uma coisa, eu falo isso muito com as crianças e com os adultos. O escritor ficar pensando, vou escrever um livro filosófico para criança, ele, na verdade, talvez seja um filósofo e não um escritor de literatura. Eu me considero um escritor de literatura, um pouco como a Clarice, a Clarice Lispector, que é uma paixão, ela sempre era perguntada sobre os textos, né? Tem uma professora que me falou, nossa, parece que a Clarice escreveu para mim aquele texto. E se você falasse isso para a Clarice, ela falaria, não, sinto muito, mas não foi para você. Isso é da minha vida, isso é, eu escrevo para não ficar, ela falou isso, né, várias vezes, eu escrevo para não ficar louca. Eu escrevo porque eu amo, porque eu sofro, eu escrevo porque eu sou gente. Para fazer literatura para criança, de qualidade, é a mesma coisa. Eu escrevo, porque tenho duas filhas sapecas, maravilhosas, filósofas, eu observo o cotidiano delas, eu falo que eu enxergo as formigas. O pequeno da minha casa, depois vira universal. Nossa, Ilan, parece que escreveu para a minha casa. Quando eu pesquiso essas histórias, como A Senhora Verdade é a Dona História, eu sou um pesquisador dessas histórias. Fico encantado, como você ficou encantado com a história. Eu falo que a história me pede, por favor, Ilan, me conta, me coloca no mundo, me coloca no mundo. Eu vou lá e coloco, mas eu não tenho, juro para vocês, eu juro de coração, que eu não tenho intenção de filosofar com a criança, de ensinar nada, dela ser um ser mais elevado, lendo os meus livros. E porque eu não tenho essa intenção, acontece tudo isso. Exatamente porque eu não tenho essa intenção. É, eu acho que essa é a única forma de acontecer. Eu acho que as crianças são filósofas já. Quer dizer, a gente perde isso depois quando cresce, mas o essencial da filosofia está nas crianças, que elas começam a reparar as coisas do cotidiano, as pequenas coisas que a gente não se pergunta mais, que a gente já deixou para lá e já aprendeu sobre. Então, conviver com crianças traz para a gente muito da filosofia. Não tem os filósofos, nossos famosos filósofos gregos, os pós-socráticos, que falavam que a filosofia nasce com assombro? Com espanto. Com espanto. Com assombro. O que é a criança, a infância, senão um espanto constante? É um assombro constante. Eu vejo, de novo, na minha, que não preciso ir longe. Cada vez mais eu faço um mergulho profundo no meu microcosmos e as pessoas compartilham com isso. Mas eu vejo diariamente o assombro das minhas filhas com acontecimentos dos mais banais aos mais profundos. E aquilo lá, eu imagino um filósofo vendo a água correndo, que nem o Heráclito. É uma criança, na verdade. A gente não está desmerecendo o Heráclito falando isso. Hoje em dia, é uma grande contradição, um grande paradoxo. Quando você fala, é uma criança, parece que eu escrevo para criança e sofro muito preconceito. Vocês acham que não? Eu acredito que sim. Por escrever para criança, as pessoas falam muito livrinho, falam muito historinha. Você tem muita coisa de achar que você pode pegar um livro e fazer um livro de uma forma... Você faz em uma semana, em dois... Tem livro que demora três anos para fazer para criança. É verdade? É verdade. Chega um escritor adulto, conheço vários romancistas amigos em que a gente convive. Nós temos essa inversão. Quer dizer, na própria estrutura do nosso ensino, quer dizer, o professor menos bem pago é o que fica com crianças, é o que fica com crianças, como se isso não desse um trabalho... Saber que na Finlândia, que é o topo das pesquisas de... É o contrário. É o contrário. É o cara mais... O das crianças. Mas é tão óbvio que a infância é a base de tudo... E eu estou preparando... Mas veja, eu fico pensando... Se você falou agora uma coisa aí que, sem querer, não combinamos, né? Eu, particularmente, eu defino a filosofia... E comecei a trabalhar com essa concepção, que é mais ou menos... Acredito que é mais ou menos minha, que é... Filosofia é a desbanalização do banal. Que é uma concepção, assim, contrária àquela concepção crítica. Eu não quero ver nada do que está por trás das coisas. Eu quero ver exatamente... Eu quero falar exatamente daquilo que está na minha frente, que é o mais banal. Não é? E você acabou de dizer isso. Quer dizer, quando você consegue se espantar com aquilo que ninguém mais se espanta, né? A gente perde a capacidade de assombro. Eu lembrei de uma cena em casa, que é uma cena, assim... De novo, parece uma coisa tão corriqueira, tão assim... Mas é profundo, é espinosa. A minha filha teve um insight do barulho espinosa. E eu não falei nada. Ela não é filórdia. Ela tem cinco anos. Então, de repente, a questão de Deus é uma coisa que sempre aparece. O que é Deus? O que não é? De repente, você joga... Adoro fazer isso. Isso é socrático. Você joga para o outro, né? Eu falei assim, adoro fazer. Então, filha, fala o que é Deus para você. Ela parou e falou assim, para mim... Olha isso. Para mim. É uma panteísta. Para mim, Deus é tudo. É tudo. Deus é o ar. Deus é... Como só tocar nas coisas. Esse objeto. Eu fui falando. A gente foi falando sobre isso. Está na hora de tomar banho. Aí fomos para o banho. E ela estava tomando banho. Eu estava lá assistindo. A conversa continuou. De repente, ela abre a boca. Engola um pouco de água e diz, acabei de engolir Deus. Eu falei, mas por quê? Porque se Deus é tudo, a água também é Deus. Então, Deus agora está dentro de mim. Exatamente. Isso não é profundo? Exatamente. É profundo, é filosófico. É o espanto, é o assombro, é a descoberta. Mas você vê que a escola corta muito essa imaginação infantil que a gente tem ou essas descobertas que a gente faz? Fala, fala. Eu vou contar a história para ele do Paulo Francisco, que é parecida com essa. Eu lembrei dessa história, exatamente. O meu filho foi no... Veja só. Uma história parecida com essa, só que ele não usou essa palavra por outras razões. Mas ele foi num hotel. Aí ele falou assim, o que é isso aqui? Isso aqui é um hotel. Aí ele olhou, olhou, olhou e entrou. Aí depois fomos lá, eu estava tomando um uísque e pus lá um amendoinzinho e ele beliscava e ele falou assim, eu estou comendo hotel. Mas você não está comendo, você está comendo amendoim. Ele falou assim, não, mas eu estou no hotel, eu estou comendo hotel. Quer dizer, na verdade ele estava descobrindo uma coisa que é a relação entre os particulares e o universal, que essa filha traduziu na questão de Deus. Aquilo ali é filosofia pura, mas a gente corta. A gente faz questão de eliminar esse tipo de coisa. É, porque a primeira coisa, a primeira resposta que a gente deixaria rolar seria, isso não é hotel, isso aqui é o amendoim. Não, filha, isso não é Deus. Deus é um ser que está em outro lugar nesse momento, ou está aqui presente, mas a gente não enxerga, a gente não pega, a gente não sente. Porque ele estava, assim, quebrando a cabeça para saber onde estava o hotel. Porque eu visitei o hotel, mas cadê o hotel? Então ele apelou para isso. Se estou no hotel, é tudo. Fantástico. Eu vi outro livro também, que uma das suas filhas está super curiosa com um livro, e ela acaba tentando pegar o livro no alto, derruba, e ela inventa toda uma história sobre como foi o gato, como que... Leopardo, esse aqui, é o pai não fui eu. É, o pai não fui eu. O pai não fui eu. E foi uma ação, porque aconteceu de verdade, lá em casa mesmo, ela fez lá uma traquinagem, e eu não abri a porta para... Confio que ia ficar tudo bem, enfim. O livro caiu lá, um livro super grosso, lá que ela adora, que eu escondi para ela não pegar, ela pegou. O livro caiu, ela subiu na biblioteca, tinha um certo perigo, mas ela estava já no chão, e começou uma conversa. E eu falei, o que aconteceu? Não fui eu, pai, foi o Leopardo. Ele que derrubou o livro. E ela bolou uma história maluca, eu peguei aquilo, incorporei e escrevi lá, fiz ficção a respeito disso. Essas filhas, depois que cresceram, te engajam o advogado para poder pegar o copyright, a parte delas? Eu posso falar que elas já pegam. Eu sempre falo assim, isso paga a mensalidade da escola delas. Eu conto isso para elas. E agora tem uma coisa muito... Você vai ter que contar sempre. Mas posso te falar que tem uma coisa muito bonita agora, que elas reclamam muito que eu viajo, porque os autores... Gente, você também é autor, você sabe. Você vai para lá, é para ganhar. A gente sabe viajar muito. E eu falei, vou levá-las para ver o que eu faço. Então, elas ficam emocionadíssimas. Eu levo elas para escolas de periferia, escolas públicas, de tudo que é canto. E elas vão comigo e elas ficam emocionadas de ver que eu falo delas o tempo inteiro. Então, de onde nasceu cada livro? Aí elas aparecem no meio e falam assim, ah, ele está falando de mim, esse fui eu que fiz esse livro. E é uma emoção total. E aliás, a gente sabe que no final, os meninos vêm pedir autógrafo. E na última escola que a gente foi, no Campo Limpo, o menino chegou assim para a minha filha mais velha e falou, você me dá um autógrafo? Aí ela me olhou e falei, vai lá, Liz, dá um autógrafo para ele. E a minha fila de autógrafo desapareceu, foi todo mundo para ela. Eu fiquei tão emocionado. Aí a pequenininha estava do lado olhando, aí chegou mesmo o menino do primeiro. Você também me dá um autógrafo? E a pequenininha olhou para Liz, não olhou para mim. E ela falou, tá, mas eu vou te ajudar. Então, teve uma outra fila para a pequenininha. Então, elas participam ativamente disso. Você imagina se isso não vai virar uma produção em série. Exatamente. E como que costumam ser suas palestras e suas conversas sobre o livro? Eu vi você contando muitas histórias. Você fazendo a contação de histórias. Mas como que é a contação de histórias para crianças? Você mesmo faz? Então, na verdade, eu profissionalmente fiz uma transição. Eu era um contador de histórias que escrevia. Eu vim do mundo da oralidade. Então, eu experimentei a oralidade por muitos anos em vários espaços. Os espaços mais diferentes e maravilhosos. Então, desde assentamentos de sem terra, meninos, projetos de meninos que cheiravam cola lá em Olinda. E tinha um trabalho social lindo de morrer lá em Olinda. A gente trabalha com histórias. Em hospitais, em escolas. As antigas febens. Eu fui experimentando muito essa coisa da oralidade. Vários espaços e tudo mais. E a escrita veio uma coisa meio paralela. E, aos poucos, eu fui fazendo uma transição. Então, hoje em dia, eu me considero um escritor que conta histórias. Eu fiz uma inversão. Hoje em dia, o meu trabalho é muito mais voltado para o livro, que para compartilhar as histórias através do livro. Claro que, às vezes, eu não aguento e conto uma outra história, como eu contei no carro para você. Eu não aguento e eu vou contando, assim, vou puxando. Minha memória é muito boa para as histórias. Mas, para o cotidiano, é uma tragédia. Eu já tive, não tenho mais, mas já tive centenas de histórias decores saltadas na minha cabeça. Hoje eu tenho, talvez, chegue a uma centena, acho que é muito. Mas eu tinha muito mais. Então, hoje, o meu encontro com as crianças, com jovens, com adultos, passa muito pelo livro. Eu chamo de encontro com o autor. É fundamental, para mim, é fundamental, no Brasil, no Brasil principalmente, a criança ter contato com alguém que representa livro, cultura. E ter essa relação. E a criança olhar para você e falar assim, Você não morreu. Porque é Monteiro Lobato, essa é a ideia. Sim, sim, sim. Você não é velho. Porque você acha que sempre o escritor é o velhinho caquético. Você não é velho. Então, depois que eu termino de conversar com eles e falo de um monte sobre como nasceu o livro, eles vêm e te tocam. E querem que você autografe a blusa. E o que eles estão pedindo? Autógrafo de alguém que representa o livro. Eu sou um intermediário. Quando eu vou sair de lá, o que fica é o livro. O que fica é isso. Então, essa é a minha relação hoje nos encontros. Os pontos que eu faço passam muito pela literatura. Eu li um livro, eu era criança, e chamava A Cor da Ternura. E quando eu li, fiquei espantada, assim, sobre uma criança, uma menina, que era negra. E dentre muitos problemas que ela passava na pobreza, todo mundo tirava a sarro porque ela é negra. Um dia ela pegou um pedaço de tijolo e esfregou na pele. Porque ela falou assim, olha, tomando um bombão, esfregando bem, vai sair essa cor e vai ficar a cor branca. E eu li aquilo e eu fiquei completamente chocada. E um tempo depois, ela foi na escola, ela chamava a Jenny Guimarães, a autora. Ela foi na escola para contar a história do livro. E quando eu cheguei perto, eu falei, autografa a minha blusa, por favor, e deixa eu ver a marca. É verdade, você esfregou. Mas ninguém te falou que não ficava de outra cor, assim. E ela falou, não, não é. Esse contato, eu acho que realmente é essencial esse contato com o autor. Eu não imaginava que aquela menina da história era depois uma pessoa, uma mulher, já adulta, que viria a contar uma história que estava ali na minha frente. A gente vive uma sociedade, falei para vocês que eu adoro filosofia, né? Então, você vai pegar a sociedade do espetáculo, essas coisas, né? Desde os anos 60, as pessoas vão falando, a sociedade da informação e tudo mais. E essa sociedade que a gente está hoje, do espetáculo, da informação, da diluição de tudo, os marcos infantis, o que marca a infância é a mídia, enfim, é o que está na imagem. E normalmente está muito ligado no Brasil e no mundo, mas no Brasil fortemente, a futebol. Então, é o craque, é o cabelo que você vai usar, é a pessoa que está lá, passou uma semana numa casa fechada e é uma super celebridade, que tem um corpo bonito e outras coisas mais. Então, quando você desloca isso para uma pessoa que escreve livros, tem essa emoção, eu acho que é uma função das mais... a função do autor no Brasil tem que ter esse lado, tem que ter esse lado, né? Que é essa função de mostrar para esse menino que tem outro caminho também, né? Quer dizer, quando eles ficam emocionados em ver um autor, isso sempre tem esse desdobramento para a literatura. Eu tenho milhões de cartas, de e-mails, depois que você se afasta... É isso que eu queria saber. Mas muita coisa. Elas te contam histórias depois do que... Milhões de histórias, os pais, as pessoas que me viram e os que não me viram, que conhecem o livro. Então, você traz pessoas para esse mundo. Mas, Ilana, como é que você começou na vida de contador de história? O que era? Você... Então, eu consegui fazer esse percurso biográfico, autobiográfico. Ele foi se desenvolvendo durante anos, né? Quando eu fiz mestrado, fiz doutorado, eu tive que... Você tem que sempre escrever no começo, né? Um pouco da história. Eu tive alguns insights, eu fui descobrindo... Isso não foi uma descoberta na minha juventude. Fui descobrindo mais para frente. Mas começa com a minha origem mesmo, né? Acho que tem a ver com a minha origem. Eu não conseguia perceber isso, só depois eu fui perceber. Então, eu sou israelense, eu nasci em Israel. Os meus pais são argentinos. Os meus avós, eu tenho um ramo russo, um ramo polonês. Eu sou naturalizado brasileiro. Então, esse mix de raízes e culturas, ele não é uma coisa muito, acho que, tranquila para um jovem. Eu era um jovem mais introspectivo, então eu ficava pensando muito sobre isso. Pertenço a qual comunidade? Pertenço a qual... Qual é o meu lugar? É uma pergunta básica, acho que os jovens se fazem, todo mundo se faz. Qual é o meu lugar? E eu não conseguia muito me encontrar nessa coisa das raízes mesmo. É muito errante, que tem a ver também com a história da minha família. Errante, errante. E as histórias, elas vieram na minha vida, isso foi uma descoberta posterior, para me tranquilizar. Porque quando eu comecei a descobrir as histórias, a descoberta na prática, o que aconteceu, eu comecei a trabalhar muito cedo com criança, com 18 anos, fazia psicologia na PUC. E num projeto de educação, eu era estagiário, estagiário sofre, né? Meu Deus. Na hora do recreio, tem que estar lá ralando, né? Então, eu estava lá ralando no recreio, com as crianças, na hora do intervalo, aí três crianças se aproximam e me dizem, conta uma história para a gente. Eu falei, eu não sei, tinha 18 anos. Eu falei, não sei. Tipo, eles me olharam com uma cara, o que você está fazendo aqui? Como assim? É, porque eles esperavam um pouco do... Não, você está num espaço educativo, tem que saber a história. Tem que saber a história. Aí eu falei, não sei. Aí o menino me olhou e falou, inventa. Se inventa, mudou a minha vida. Eu falei, inventa, eu sei. Eu já era um leitor, então eu já estava carregado de histórias, era só acionar aqui. E comecei a falar. Três crianças, eu olhei assim, tinha um seis. Eu sempre falo, é o milagre da multiplicação. De onde esses indivíduos saíram? E fui percebendo o que eu contava e as pessoas se aproximavam. E eu fiquei assim, eu assombro, eu espanto. Fiquei assombrado. O que eu fiz, o que era aquilo. Eles estavam amando, eu estava amando. E foi um começo de uma pesquisa do mundo das histórias. E depois, adiante, eu percebi. Essa pesquisa tinha a ver com o quê? As histórias me deram uma sensação de pertencimento. Ou seja, eu pegava histórias de vários cantos do mundo, criava minhas próprias histórias e percebia, isso é filosófico, que tem algo comum nos seres humanos. Tem algo comum. Eu sou daqueles que acreditam, não sei vocês, mas eu acredito na natureza humana. Tem gente que não acredita. Eu acredito na natureza humana. Lendo as histórias antigas, eu percebo isso. Lendo Plutarco, eu percebo isso. Você lê, enfim, você só lê os antigos. Eu acredito muito nisso. As histórias me contam. Histórias chinesas se parecem muito com histórias do interior do Brasil. Como que você explicou uma coisa dessa? Porque o homem sonha, tem medo, tem medo da morte. Enfim, que a felicidade se corrompe muito facilmente. Isso aparece em todas as histórias. Tem obstáculos, tem a vida. Aparece nas histórias como ela é mesmo. Então, eu comecei contando histórias e do contador de histórias veio a vontade de escrever as histórias para não perdê-las no começo. Não queria ser escritor. Para não perder. Vou ficar mudo. Você fica... Fazer neurótica, né? Eu sou neurótico. Confesso. Vou ficar mudo, então vou escrever. E quando eu comecei a registrar as histórias, eu falei, bom, se eu registro as histórias, bom, tem que publicar. Estou registrando. É o segundo passo. Bom, esse é escritor. Deve ser legal, né? Tentei. Uma primeira publicação, claro que eu não consegui, uma segunda também não consegui, uma terceira também não, mas eu sou muito persistente. Consegui depois a minha primeira publicação do meu livro de contos de ficção e foi a grande descoberta, a epifania da minha vida, que era o seguinte, naquela época, em 2000, que foi o meu primeiro livro de ficção, eu tenho o primeiro livro em 97, que é Reconto, que é Pesquisa de Histórias Antigas, 99 e o segundo, e Ficção 2000. E eu percebo o quê? As pessoas em 2000 me queriam como contador de histórias. Elan, me leva, minha esposa adorava isso, me leva para, eu quero ir para a sua casa, me leva para a minha, eu vou para, vem para a minha casa, me conta a história à noite, aquelas coisas, eu falei, olha, não dá, né, estou indo embora. E com o livro, o que eu percebi? Que ela me levava para casa. Pronto, acabou. Então, o livro vai, o livro está indo. E eu falei, é isso que eu quero ser. Quer dizer, eu quero continuar compartilhando histórias, mas as histórias vão estar no mundo inteiro e fisicamente eu vou me preservar mais, fazia anos e anos fazendo isso. E falei, coloquei isso na cabeça, quero ser escritor. E eu fui fazendo outras coisas, claro, até chegar no momento que eu consegui falar, bom, agora essa é a minha profissão, porque não é fácil. É, adorei isso. Vou fazer, depois dessa história emocionante, vou fazer um intervalinho para a gente tomar uma água e a gente volta contando mais histórias. e vou fazer um intervalinho para a gente tomar uma água e a gente vai fazer um intervalinho para a gente tomar uma água